É isso aí, né? Agradecendo a todos aí pela presença. Chegou o Carlito aí, a Helena também. Obrigado pela presença. Vamos mandar essa moda aqui lá para Jaú, para aqueles lados lá. O nosso querido amigo Vitalino Rete. Vitalino Rete. Essa moda é uma composição de Mariano da Viola. Vitalino Rete. Esse é meu tio lá. Vamos mandar essa moda para ele também. Só entre família, hein? Nossa. Então é uma moda que é escrita por Mariano da Viola e Vitalino Rete. Lugar Encantado. Simbora! É aqui nesse sertão que eu escolhi para morar. Junto com a natureza e tudo que ela nos dá. Quando é de madrugada, é tão lindo acordar. Ouvindo os passarinhos, cada um no seu jeitinho. Eu sempre levanto cedo, preparo o meu virado. Abraço mulher e filha e já vou lá para o Serrat. Quando é de tarde sim, para casa eu volto cansado. Mais alegre e contente, porque Deus está presente neste chão abençoado. Eu sento lá no terreno, com a viola no jeito. Quimicando suas cordas, vou cantando satisfeito. Passarinhos vão chegando, mostrando grande talento. Na viola vou tocando, eles vão me acompanhando. Com um dueto perfeito. Quero fazer um convite, para quem quiser conhecer. O meu humilde ranchinho, está aberto para vocês. Pode vir que eu te espero, com um imenso prazer. Neste lugar encantado, onde eu vivo confortado. Junto com o meu bem querer. Pra quem mora na cidade, e não conhece o sertão. O que eu vou dizer agora, quero que preste atenção. Aqui neste meu cantinho, é zero a poluição. Pois saibam que a natureza, além de tanta beleza, também nos dá proteção.